Ontem o prefeito Duarte Nogueira, agora sobre a manifestação do comércio, ele divulgou um vídeo falando então sobre a situação da pandemia na cidade, pediu a colaboração da população e principalmente dos comerciantes para enfrentar a crise econômica. Vamos ouvir o que disse então o prefeito Duarte Nogueira sobre esse momento que vive Ribeirão. Como todos sabem, por decisão do Supremo Tribunal Federal, todas as prefeituras são subordinadas aos respectivos governos estaduais que liberam as atividades dos municípios de acordo com os índices da doença. Assim sendo, tenho trabalhado muito junto ao governo do Estado para a mudança dos critérios com aprimoramento com relação à influência desses índices, visando a abertura da economia em nossa cidade. Sabemos que para você que tem um comércio ou um negócio que está fechado, não tem sido fácil. Entendemos as angústias e dificuldades financeiras. Porém, para que possamos avançar e vencer mais essa etapa, precisamos da colaboração de todos vocês. Pois é, agora esse também é tema do nosso Linha de Frente. Já estou com o Ricardo Silva aqui com a gente, apresentador do Linha de Frente. Ricardo, boa tarde para você. Nós acompanhamos aqui na abertura do programa mais um manifesto por parte dos comerciantes. Ontem também, Ricardo, ouvimos representantes de bares e restaurantes. E ontem mesmo o prefeito fez esse comunicado, encaminhou à imprensa, dizendo que tem que seguir a cartilha do prefeito, do governador do Estado. Ok, o Supremo entende que as decisões do Estado, elas são soberanas. Só que a capital, por exemplo, Ricardo, já está flexibilizando o comércio, bares e restaurantes. Outras cidades aqui, Ribeirão Preto, até hoje, não tem nenhuma sinalização de que podemos melhorar ou passar de fase. Infelizmente, Silmar, não tem sinalização. E digo mais a você, o prefeito comete um erro quando ele mistura assuntos. O índice de isolamento social não é o fator para o Estado de São Paulo determinar a abertura ou não da economia. Esse índice de isolamento social, ele serve apenas como parâmetro se o prefeito está conseguindo se comunicar ou não com as pessoas. Eu dou um exemplo, Araraquara está na faixa amarela, amarela. O índice de isolamento social em Araraquara é de 37% do tempo. E Ribeirão Preto está na faixa vermelha, tem um índice de isolamento em 42%. O que é que muda Ribeirão Preto para Araraquara? Lá, o prefeito de lá, independente do partido, o interesse não é esse, o interesse em saber de gestão. Lá, ele investiu em saúde, ampliou leitos de UTI, pouquíssimos óbitos porque as pessoas seguiram as regras sanitárias, porque enxergaram no prefeito de lá liderança. Quando o prefeito de Ribeirão mistura os assuntos, mais desinforma do que informa. Na verdade, Ribeirão segue na faixa vermelha, por quê? Porque não tem atendimento prévio na saúde, medicamentos, não tem leitos de UTI, porque a prefeitura pegou o dinheiro que veio do governo federal e guardou ou desviou para outras finalidades, como pagamento do IPM, mais desinforma do que informa esse vídeo feito pelo prefeito, Chumara. Pois é, e se caminharmos assim, Ricardo, os nossos números, se números então, de ocupação de leitos, Ribeirão Preto fez uma mudança dizendo que os leitos do Hospital Santa Lídia seriam exclusivos, inclusive isso foi uma bagunça até entre o prefeito e o secretário da saúde, ficou muito confuso, nós já discutimos esse tema aqui, mas Ribeirão Preto, Ricardo, não tem número abaixo de 80%, ou seja, vamos continuar assim por muito tempo se esse for o fator decisivo, e não há nenhuma movimentação para melhorar esses índices, Ricardo. Não, não há movimentação, Chumara, não há investimento em saúde. O que está acontecendo é que cidades que investiram em saúde, que estabeleceram um bom diálogo com as pessoas, que ampliaram leitos de UTIs, essas cidades avançaram, porque a contaminação em massa, ela se dá muito pelo transporte público. Se você pegar em Ribeirão Preto, nós temos ainda, como o SBT já denunciou, ônibus andando botados, e vai seguir essa contaminação. Agora, enquanto nós não entendermos que o investimento em saúde, ele é fundamental para que nós tenhamos a retomada econômica, nada vai sair do papel, o critério usado pelo governo estadual, é o critério de leitos de UTI, uma cidade que investiu aquilo que recebeu, eu digo para você, Chumara, Ribeirão recebeu muito, vocês acompanham, já tem mais de 76 milhões de reais que Ribeirão recebeu, tanto do Estado como também do Governo Federal, tem mais de 40 milhões na conta da Prefeitura sem ser usados. Enquanto não avançar nesse aspecto, não adianta, o comércio vai seguir fechado, Ribeirão é a cidade do Estado que há mais tempo está na faixa vermelha, as pessoas estão perdendo o foco, perdendo esse foco de liderança que tem que exercer o prefeito municipal, e aí vem o perigo, porque as pessoas passam a desrespeitar mais. Só que o povo de Ribeirão não é mais mal educado do que no resto do Estado. Não, Chumara, nós não podemos jamais permitir com que o prefeito fale isso, até porque, repito, Araraquara, município vizinho, que tem sido considerado exemplo de não disseminação em massa, de tratamento de Covid com menos óbitos, poucos óbitos, em comparação com o Ribeirão Preto. E olha que é uma cidade grande, lá está na faixa amarela, o isolamento social lá na faixa de 37%, Ribeirão com 42% de índice de isolamento, não consegue avançar porque não está investindo aquilo que está recebendo em saúde. A conta é simples e a conta é clara. Triste e vergonhoso aqui para a nossa cidade. Ricardo, obrigado, um grande abraço a você. Um abraço para você, Chumara, parabéns pela repercussão. Até mais. É triste, gente, porque Ribeirão é uma referência na área da saúde. O ano passado nós mostramos aqui toda a dedicação e casos que ganharam repercussão nacional na área da saúde, de pesquisa. Nós temos HC, nós temos aqui a USP, quantas coisas até pela Covid-19 saíram aqui de dentro da nossa terra. Então, Ribeirão Preto, estar desse jeito por falta de iniciativa e investimento é triste, é vergonhoso. Nós estamos perdendo muito e vamos acompanhar como é que fica essa situação.